Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. S.L.A.T. Clou deu um déficit tão grande que não conseguiu esconder seu amor por Alil Ibrahim Sayan. S.L.A.T. Clou e Alil Ibrahim Sayan, que fizeram seus nomes conhecidos com a série Manet, conseguiram atrair um grande público com suas belas performances. A vida desses dois também é muito curiosa. Atores famosos que não conseguem esconder seus rumores de amor. Os movimentos alegres e inquietos de S.L.A. revelam sua proximidade com Alil. Não só isso, temos muito mais informações sobre isso. Fiquem atentos, são notícias muito importantes. Voltaremos a informá-lo nos próximos vídeos sobre S.L.A. e Alil. S.L.A.T. fez tal coisa que não escondeu seu amor por Alil. A S.L.A.T. Clou comprou o perfume de Alil Ibrahim Sayan. S.L.A.T. que gosta do cheiro de Alil Ibrahim, diz que às vezes usa esse perfume. Os fãs de S.L.A.L. mostram seu amor por S.L.A. e Alil. Eles percorreram um longo caminho sem nunca questionar se são amados. Muito em breve, temos uma notícia muito boa para você. Fique ligado conosco. S.L.A.T. Clou Alil Ibrahim Sayan alcançou grande sucesso em sua juventude. Desejamos que seu caminho sempre leve à beleza e ao sucesso. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau. Tchau.